Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta E pediram a Jesus em favor dela Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los Ao pôr do sol Todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males Os levaram a Jesus Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava De muitas pessoas também saiam demônios gritando Tu és o Filho de Deus Jesus os ameaçava e não os deixava falar Porque sabiam que ele era o Messias Ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto As multidões o procuravam E indo até ele tentavam impedi-lo Que os deixasse Mas Jesus disse Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus Também a outras cidades Porque para isso é que fui enviado E pregava nas sinagogas da Judéia Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Essa outra passagem também da carta aos corintios é muito famosinha Por quê? Porque fala da questão do progresso espiritual Não pude falar-vos como pessoas espirituais Tive que vos falar como pessoas carnais Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre também Como crianças na vida em Cristo Pude oferecer-vos somente leite Não alimento sólido Pois ainda não ereis capazes de tomá-lo Bem, teoricamente Quem é de missa diária Teria que ter Mais espiritualidade Concordam? Então É provável Que de vez em quando Vocês vão falar de algo espiritual Para alguém lá fora E eles não te entendem Ou acham que você está doido Não tem isso não? Ou não entende o seu linguajar Isso é muito comum Por isso que eu falo Que não devemos atrair o povo para a igreja Direto com os mandamentos Porque os mandamentos são muito pesados Para quem não tem o Espírito Santo Vocês sabem, né? Hoje, ainda mais a sociedade muito sexualizada Se você fala castidade Método Billings Isso aí para eles é como se falar em aramaico Certo? Por quê? Porque tudo isso Só é possível Com o Espírito Por isso que ele fala Eu vos falo Como a pessoas carnais Não espirituais A carne Seria só corporais Ora Se você não tem Nenhuma consciência Da sua dignidade De participar da divindade Do seu corpo ser templo do Espírito Santo De ser pago com preço de sangue E que os seus atos Repercutem na história da humanidade Quando você ama como Jesus amou Ou quando você age Estocarnalmente Se você não tem essa consciência Por que não viver o carpe diem? Já ouviu falar no carpe diem? Carpe diem É uma frase em latim De colher o hoje De plan De viver o hoje Claro que Só isso Só isso Não é suficiente Para ser pejorativo Mas ela é muito usada Para as pessoas que pensam Que se deve Curtir a vida Aproveitar Você tem missa domingo E alguém te convidou Para ir para o Rio Ah Aproveita A missa é muito mais chato Então ali Por que? Porque a pessoa não tem Plena consciência Do jogo que está por trás Do plano de salvação Da sua própria dignidade Então tem Penitência Jejum O que é isso? Mas se você está aqui As coisas estão aí Por que você não vai curtir? Você vai ficar fazendo penitência Para quê? Você é louco? Por que que falam isso? Porque não tem acesso As coisas Espirituais Castidade A fidelidade Ainda tem um certo respeito Por que? Porque a infidelidade Ainda Fere O cônjuge Né? Por mais que sejam Pagãos Ninguém quer ser traído Ainda tem Por isso ainda se Conserva um pouco A ideia De que tem que ser fiel Mesmo que não cumpram Né? Mas ainda tem essa ideia Mas ainda tem essa ideia Na sociedade Mas existem muitas coisas Se você falar Ninguém entende Principalmente no aspecto De perder Por alguém Por opção sua De perder O seu gozo pessoal Por alguém Por amor Porque para eles Isso é loucura Você tem que seguir O seu corpo O seu corpo Pede passeio Comida Por que privá-lo? Prazer Sexual De onde vem isso? Pra que isso? Claro Se eles não tem Capacidade de transcender Se eles não conseguem Entender O que o Espírito Santo Faz dentro De quem O segue A paz A fortaleza Os dons A sabedoria Tudo Que Deus dá Deus é esperto Deus não deixa Quem está fora Ver Ou a pessoa Opta Por fazer a experiência Ela mesma Ou ela nunca Vai sentir Nem como você Toma aqui O que o Espírito Fez comigo hoje Um pedacinho Não tem jeito A gente fica sempre Tentando explicar De toda forma E a pessoa Continua Sem entender Sem entender E nem atualmente Sois capaz De receber Alimento sólido As rivalidades E rixas Existem aí No meio de vós Um dos sinais Da imaturidade espiritual São as rivalidades Brigas E aqui no caso Dentre os cristãos Uns que seguiam Apolo Paulo E ele diz Nós somos só instrumentos Quem faz crescer a fé É o Espírito Devemos ser unidos Aqui em Porá Nem tanto Mas Você vai em Cidades grandes Você vê por exemplo Que os que participam De De movimentos Da igreja A briga que é Com quem é da paróquia Quem é do Do Neocatecumenato Eles gostam De uma missa Que tem que ser Daquele jeito Que dança Sei lá o que Aí Entra em conflito Com o padre Da paróquia Comunhão e liberação Lá em Milão Então vai virando Aquele Zé Telo Não Mas tem que ser assim Não A gente já está participando lá E começa sempre Ao invés de se unir Para ter uma Uma evangelização mais forte Brigam A nossa tendência Todo ser humano Tem a tendência De querer formar grupos Grupos que se identificam Isso é comum É muito comum Em Goiânia já tem muitas As comunidades E se identificar E criar um Um jeito exterior De uma comunidade Participar de grupos E se jogar naquilo ali Como se fosse uma segurança Mesmo E sempre dá conflitos Às vezes Lá em Goiânia mesmo Não precisa nem ser em outro lugar Com a paróquia Com o bispo É sempre Uma tensão Ninguém Ninguém quer ceder A tendência nossa É De querer assumir Uma Uma caricatura É Aqui O O O jeito que não atrai É o que eu falo aqui A gente treinar Eu não presto Só Jesus é bom Isso não atrai Mas se chegasse aqui Um Um coaching E dissesse Paroquianos da Paulo VI São os más Os maiores Não se comparam a nenhum Isso começa a entrar aqui Né Aí Aí Depois ele cria Uma forma de vestir Eu acho que os paroquianos Deveriam vestir tal cor Todo mundo vai entrando naquela Porque você vai se sentindo Como diferente Diferenciado Né Isso atrai E muita gente se aprega a isso De uma forma Fortíssima Fortíssima E isso na igreja acontece muito Muitas heresias da igreja Foram Por causa disso Nós não somos como os outros Nós somos mais santos Por exemplo Montanismo Que é uma heresia Na igreja Em que um padre da igreja Só não se tornou santo Porque no final da vida Ele entrou Ele queria tanto que o povo fosse santo E ele caiu nessa armadilha De achar Que nós Que a igreja está muito fraca Que deveria ser mais santa Mais penitência Mais oração E ele entrou Nessa heresia Chamada montanismo E assim Várias vezes Nós temos a tendência De queremos ser diferentes Diferenciados Né Outro dia encontrei um padre De Florianópolis Que estudou Com o mesmo Grupo Opus Dei Que eu estudei em Roma Na Espanha Aí ele começou com a conversa Na Na Em Roma É mais fraco É Os professores São mais exigentes Ah Meu Deus do céu Tá bom Sempre tem essa Essa tendência Né Lá em Navarra É muito mais difícil De passar Tá bom Mas você quer sempre Então é isso que São Paulo Está tentando combater Agora com a nossa Com a nossa frase Que a gente não presta Só Deus é bom É difícil a gente cair nessa Né Ou cai Se vier um padre Formar uma outra paróquia E dizer Venham pra cá Vocês diferenciados Vocês não podem participar Dessas Vocês vão cair? Não né Não né Espero que não De vez em quando Eu ouço também Você não é um padre De lugar qualquer Você nasceu Para brilhar Demônio vira e mexe Usa alguém Se foi você Não fica preocupado não Ele usa eu também Para falar algo Né Você não é um padre De cidade interior Depois quando sai Né O demônio deve ficar Arr É muito mais fácil É muito mais seguro Nós reconhecemos A miséria Que nós somos Pequenos Somos nada Pode ser que São José Maria Escrivá Tem no caminho Quem tem o livro O caminho? Ele diz assim Mais ou menos Lembra-te Que és pó Sempre Continuarás pó E mesmo que o espírito Te sopre E você brilhe no alto Como ouro Não te esqueça jamais Que és pó Que quando ele deixar De te sustentar Cairás E voltarás A ser pó Certo? Mais ou menos assim Essa é a A chave Ixi Bem E o evangelho Jesus que cura Né E a sogra de Pedro Pedro foi casado Ou não foi? Tudo indica que sim Mas se foi Provavelmente era viúvo Porque largou tudo Concordo? Senhor E nós que te deixamos Tudo pra te seguir O que nós vamos ganhar? Pedro era bem direto Agora Os padres casavam No início Sim Até o século oitavo Mais ou menos Quem mudou um pouco isso Foi Gregório VII Se não me engano Reforma gregoriana Mas a questão era Os padres viram Ficou safado Tá vendo? Era cheio de concubinas Olha como é que Deus é Pra resolver isso Teve a reforma O celibato E também começaram a surgir Mosteiros Antes já tinham No século V São Bento Depois ficou famoso Mosteiro de Clunem Aqueles padres Que queriam viver Bem a santidade Iam pros mosteiros Pra servir de exemplo Os padres Que estavam no concubinato Depois Vieram A vida religiosa Os São Francisco Que são Domingos Os mendigantes Que fundaram Ordem religiosa A pobreza Porque junto Com concubinas Os padres O que vem junto Com sexo? Dinheiro Os padres também Tinha uma Tendência Imoralidade Desonestidade Então sempre na história Quando acontece um problema Aqui Deus Suscita Alguma Ação na igreja De outro lado Dizem que no século XIII São Francisco São Domingos É quando os padres E bisos Estavam na maior pompa Aí ele suscitou São Francisco São Domingos São mendicantes Por isso que São Francisco Sustentava toda a igreja Nas costas Estava todo mundo Só usufruindo Das ovelhas A lã E o leite É importante vocês terem Em mente Como é que funciona A história da igreja Com a fraqueza De uns E Deus suscitando Sempre santos Para você não ficar Só olhando O lato ruim Mas também entender Que Deus sempre Está olhando ali Suscitando novos santos Para a sua igreja Então que São Pedro Terceda por nós Para que um dia Nós possamos dizer Também nós Que deixamos tudo O deixar tudo De um padre É um jeito Do pai de família E mãe de família Não Deixar tudo É deixar interiormente Estar desapegado Para servir a Deus Assim seja Amém Quantas vezes Em nosso dia a dia Nossas crianças Estão expostas Elas passam o dia todo No celular Consumindo conteúdos Que nada as ensina Seria tão bom Se pudéssemos engajar Nossas crianças Na fé Felizmente Isso é possível Conheça o kit Católico Mirim Catequese infantil Este é um kit Completo para o ensino Da fé católica De maneira didática E pedagógica Para crianças Se você é pai Mãe Ou catequista Dê a oportunidade De seus pequenos Se aproximarem de Deus Não perca tempo Adquira o kit Católico Mirim E ajude a construir Com nossas crianças A igreja do futuro A igreja do futuro